Olá pessoal de Porcelos Town, bem-vindos! Esse é um joguinho muito legal chamado Animal Crossing Nesse joguinho nós vamos conhecer muitos amigos e viver aqui as nossas aventurinhas Então vamos lá? Vamos começar o jogo Olá senhora secretária Boa noite para a senhora também Então nesse joguinho nós somos o prefeito da cidade E a minha cidade se chama Vila Cui E eu sou o prefeito Guiguinho Então vamos lá começar o nosso jogo Boa noite mundo Essa é a minha casa, gente É aqui que eu passo as minhas coisas e planto as minhas flores Está tudo divididinho Vamos ver se eu acho algum amigo meu por aqui Que hoje... Olha, que bizouro enorme Meu Deus, é uma aranha Será que eu estou com a minha cesta? Aqui é a minha rede de peijar Ah, ela me picou Que droga Devia ser venenosa Voltei Que pena, aquela aranha não tinha Agora não vai encontrar mais Bom, fica para a próxima Vamos ver o que a gente pode fazer assim Ah, que tal a gente pescar? Já está quase na hora do jantar Ah, era bom buscar um peixe Aqui é um peixinho Preciso da minha vara de pescar Não é a tiradeira Tem guarda-chuva Ah, até que enfim Vamos tentar pegar Mas tem que ficar em silêncio Vai peixinho Ah, perdi Espera Vamos procurar outro peixe Peixe é o que não falta aqui na cidade Mas estou ficando com fome Peixinho, peixinho Peixinho Acabou os peixes do rio Ah, já sei Oi, amigo Como é o seu nome? Tutu Ah, é uma menina Que vergonha Desculpa Eu não sabia Nem vi que a blusa era rosa Enquanto eu não pego um peixe Eu vou comer uma fruta Porque eu estou com fome Vamos lá Vamos procurar o mar Porque no mar deve ter peixe Essa hora Já que no rio não tem Vamos ver se aqui tem Peixinho, peixinho Impossível que não tenha Nenhum peixe aqui Ai, eu queria Tanto um peixe Ai, aqui tem um Olha, esse é grande Deve ser um tubarão Peixinho, peixinho Puxa, 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 puxa Ah, consegui Nossa, que peixe estranho Nunca vim desse na minha vida Acho que eu vou levar ele pra casa Não vou comer ele não Eu vou botar ele no aquário Pra guardar Ah, eu vou levar vocês Pra conhecer minha casa Olha, uma banana Ah, meu bolso tá cheio Não dá Vamos lá deixar o peixe Depois eu volto pra buscar a banana Oi, ovelha Olha, um vagalume Eu não tenho um vagalume Eu quero um vagalume Peguei Não, não peguei Pega o vagalume Cadê ele? Ele é muito rápido Eu vou pegar esse vagalume Peguei É, tem um vagalume agora Vamos pra casa Eu vou guardar o meu vagalume E o meu peixinho Esse eu acho no caminho pra casa Eu acho que eu tô meio perdido Pera Acho que é por aqui Eu tô destruindo as flores todas É melhor andar devagar Olha, esse aqui é meu melhor amigo Oi, esquilo Olha, tá feliz Uhum Uhum Tá, eu passo nessa casa a qualquer hora Me espera lá Ai, não posso entrar em casa Olha, um presente Volta aqui, balão Pra quem será que é? Não, não era flor Ah, agora eu perdi Caiu em algum lugar estranho Deixei pra casa Ah, essa aqui é minha casa Olha, eu acabei de... Eu comprei uma lâmpada mágica de gênio Eu comprei de uma moça que andava no deserto Agora ela é meu Mas eu ainda nem fiz os meus desejos Onde eu vou botar meu aquário Hum, deixa eu ver Ah, já sei Eu vou botar aqui Ah, aqui já tem um Vou botar aqui Vai ficar muito maneiro Ah, aqui não pode Meu aquário é muito grande Pera, eu vou botar aqui Deixa eu ver Pronto Ficou ótimo Peixinho Peixinho Bom, agora eu já consegui meu peixinho Já jantei Eu vou dormir Vamos lá pra cima Pro quarto Boa noite Estrelinha Boa noite, gente Até amanhã Prontinho, pessoal Esse foi o vídeo do Animal Crossing E amanhã tem mais Tchau, tchau Tchau